Nesse verão a gente quer você pra levar choque, passar vergonha, rir de piada ruim, buscar café, fazer uma chapinha, imitar Bob Esponja, rebobinar cartão de memória, carregar minha mala, carregar o anão, virar noite, e achar tudo isso, ó, incrível! Vem aí, ralação de verão, o novo reality show de verão da Tilibra e MTV. Nove finalistas concorrem a três vagas de verão. O pai é do Manoal do Mundo, assistente pessoal da Jade Seba e comentador de comentários dos Castro Brothers. Não vai perder, hein? Entra aí no site. Quem é fã, volta às aulas com o Tilibra.